Ó Santa de Viges, vós que na terra fostes o amparo dos pobres, a ajuda dos desvalidos e o socorro dos endividados, e no céu agora desfrutais do eterno prêmio da caridade que em vida praticastes, suplicante te peço que sejais a minha advogada, para que obtenha de Deus o auxílio de que urgentemente preciso. Faça agora o seu pedido. Alcançai-me também a suprema graça da salvação eterna. Santa de Viges, rogai por nós. Amém.